Olá galera do Agro, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um Dicas do Consultor e o tema de hoje será o manejo nutricional na cultura do milho. Então pessoal, como vocês todos sabem, a cultura do milho, além de muito importante para a rotação de cultivos no ciclo de verão, ela é uma planta de alta resposta, ou seja, de alta performance em produtividade. Só que para que a gente consiga obter a melhor resposta produtiva da cultura do milho, além de escolhermos uma excelente genética e semearmos num solo bastante manejado e na época correta, é muito importante que a gente forneça todos os nutrientes necessários para que essa cultura expresse o seu maior potencial. Então nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre são de extrema necessidade para que essa cultura obtenha os melhores resultados produtivos. Nessa lavoura aqui em questão, a gente fez uma excelente planta de cobertura, fez uma calagem no inverno, aplicou enxofre elementar antes de fazer o plantio de milho, aplicamos também uma dose de boro e agora a gente está fazendo o que, pessoal? Agora a gente está enterrando toda a dose de nitrogênio e de potássio em taxa variável antes de semear o milho. Por quê? A gente está tentando proteger esse elemento tão importante e de fácil perda para o ambiente. Hoje a fonte nitrogenada que a gente tem disponível no mercado de melhor performance, maior ponto, ela é facilmente perdida para o ambiente por volatilização. Então para que a gente evite a perda desse nutriente para o meio ambiente e que a gente tenha melhor aproveitamento da cultura do milho e que ele tenha melhor performance, a gente está enterrando a 2 centímetros o nível do solo, o nitrogênio, todo ele em taxa variável, baseado na matéria orgânica do solo. Ou seja, a gente fez uma amostragem dessa área, onde a gente determinou a quantidade de matéria orgânica presente nesse sistema de produção e a gente está ajustando o nível, a dose de nitrogênio pela matéria orgânica para que a gramínea expresse melhor performance produtiva. E também na mesma operação, onde a gente está enterrando esse nitrogênio, a gente também vai estar enterrando a dose de potássio necessária para que essa cultura expresse seu máximo potencial, também em taxa variável pela necessidade desse elemento a nível do solo. Ou seja, nessa operação a gente está usando uma semeadora de inverno, de fluxo contínuo, pneumática, onde a gente consegue dosar em taxa variada os dois nutrientes a nível do solo, ao redor de 2 centímetros de fundura, para que ele fique presente no solo e a cada chuva que dê nessa área ele seja facilmente absorvido pelas raízes e consiga atender a demanda. Então, se vocês querem produzir mais milho, se vocês querem entregar maior performance nas culturas de verão, vocês devem lançar a mão de algumas estratégias para conseguir proteger a parte nutricional e que a gente tenha toda a resposta desses nutrientes através do ciclo produtivo, como essa lavoura aqui em questão. Ou seja, toda a dose do N e do potássio vai ser fornecida agora em pré-semeadura. Valeu galera, essa é a dica do consultor. Até a próxima! A Compass Minerals Plant Nutrition é referência em fisiologia e nutrição foliar de plantas. Ela investe em pesquisa e tecnologias de última geração para oferecer aos agricultores soluções diferenciadas e um portfólio completo para que suas lavouras tenham a nutrição equilibrada durante todo o ciclo e assim explorem todo o seu potencial produtivo. Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce. Compass Minerals Plant Nutrition A gente inova e nutre. 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 A gente inova e nutre.